Música Olá pessoal do canal 100% Motor, aqui é o Renato do Autoplast e hoje a gente vai mostrar uma dica de montagem de motores hoje a gente foi na oficina do Rogério Português aqui em Interlagos, ele faz preparação de motores e vai montar o motor, primeiro usando um óleo comum e depois usando o nosso AGBA Spray com teflon, confira aí Olá amigos, tudo bom? Somos aqui da Reistec Interlagos estamos aqui próximo ao autódromo de Interlagos, na rua Josabia Galvão, número 1320 mexemos com veículos originais, veículos de competição, motores de pista já estamos aí há 30 anos no ramo já estamos aqui e estamos esperando vocês aqui amigos a princípio vamos fazer a montagem com o óleo convencional que a gente usa aqui o 20W50, que é o de costume que a gente faz e depois vamos usar o AGBA da Autoplast AGBA da Autoplast AGBA da Autoplast agora vamos fazer a sequência de aperto aqui vamos fazer o torque dos mancais é dado uma sequência de 10 quilos essa é a montagem feita com óleo convencional, o 20W50 vira um pouquinho mais pesado agora vamos fazer a desmontagem fazer a limpeza e montar com a GBA agora da Autoplast Bom, aqui como vocês podem ver a gente fez a primeira montagem com o óleo normal e após fizermos a limpeza, fizermos a remoção de todo o óleo e aplicamos o AGBA da Autoplast esse é o resultado o motor fica livrinho totalmente livre sem atrito uma montagem perfeita esse é o resultado, a Autoplast agora vamos fazer a montagem dos pistões a gente vai usar o AutoCleaner para limpar e vamos fazer a montagem dos pistões aqui com os anéis aqui agora nós vamos fazer a montagem dos anéis nos pistões vamos fazer aqui a sequência e junto a montagem do AGBA que ele vai substituir o óleo o óleo convencional que a gente usava ele faz uma película protetora e já deixa ele já oleado como se fosse o oleado já com a proteção de teflon aqui na montagem a gente tem sempre uma sequência da ordem dos anéis a gente nunca pode deixá-los vamos supor alinhados nunca pode deixar eles alinhados o porquê de não deixar alinhados porque o óleo vai passar direto ele vai queimar o óleo ele não vai dar sequência nenhuma ele não vai fazer nenhuma nenhuma ação lá dentro do cilindro qual que é a sequência do óleo? a sequência dos anéis de compressão para um lado de óleo para outro e o raspador aqui embaixo sempre na sequência aqui com os pinos esse é o alinhamento dele posição da seta do pistão para frente sempre para frente para frente do virabrequim são motores a água geralmente é para frente a seta só alguns motores mais antigos tipo o boxer que a seta é para trás V8 alguns outros motores agora vamos fazer o procedimento aqui com a montagem vamos colocar a cinta de anéis aqui nos pistões para poder encamisar o que o pistão está colocar no cilindro lembrando aqui que todos os anéis que a gente compra que a gente pega de qualquer fabricante eles sempre tem a marca top e a marca do anel para cima então na hora da montagem dos anéis no pistão sempre a marca top para cima sempre a marca do pistão e a marca top para cima dele porque ele tem uma cavidade a gente que às vezes conhece tudo bem a gente já sabe da cavidade que tem mas é sempre bom usar sempre o top para cima para quem está começando agora Música 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 A posição aqui dos mancais você vê a unha da bronzina unha da bronzina com a unha da biela sempre unha com unha a posição é o fechamento de uma com a outra é a união delas se você montar invertido com certeza vai riscar e vai fundir com toda certeza porque ele vai trabalhar forçado então é sempre unha com unha Música 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 aqui está finalizando a montagem com a GBA e a gente sente que a diferença é muito grande perto daquele procedimento tradicional que a gente fazia com óleo agora a gente usando o teflon usando a GBA a gente vê que o motor vira bem mais livre a diferença é muito grande agora é o procedimento normal do fechamento o cárter as juntas as meia-lua os retentores e no final a gente vai usar o LL50 que ele vai fazer uma proteção e vai fazer uma camada bem melhor no motor então conforme a gente conferiu no vídeo fizemos primeiro uma montagem tradicional com óleo de motor convencional óleo de carro mesmo e depois fizemos uma montagem utilizando os procedimentos da Autoplast com AutoCleaning Spray para fazer a limpeza então a gente fez a aplicação para remoção do resíduo de óleo e em seguida aplicamos o AGBA Spray que é o nosso óleo adesivo com o Teflon como resultado a gente percebeu que ele fica muito mais solto como se estivesse girando um rolamento ficou muito mais leve o conjunto e o que isso significa? isso significa que a gente está eliminando a partida seca que é a principal fonte de desgaste do motor aquela primeira partida da manhã a bomba de óleo não está pressurizando e com o óleo convencional ele sentiu o conjunto pesado com o Teflon ele fica muito mais solto mas se a gente ele fica muito assim que vai vir Legenda por Sônia Ruberti